Olá, meus queridos amigos, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar alguns textos interessantes que nos ajudam a compreender melhor a situação pela qual nós passamos hoje, tanto dentro quanto fora da igreja, de modo que esse vídeo é voltado para o público católico. Muito bem, algumas semanas atrás eu publiquei um vídeo onde eu apontava um ataque de um órgão de comunicação ligado a CNBB contra a Canção Nova e contra o Brasil Paralelo, onde eu mostrava a hipocrisia e mostrava como esse pessoal da Teologia da Libertação não compartilha a mesma fé que nós, não compartilha conosco a mesma fé. Bom, esse vídeo gera uma porção de comentários, questionamentos e etc, de modo que eu resolvi trazer aqui um texto muito importante para nós, para que nós possamos compreender a crise pela qual passa a igreja católica hoje, não só no Brasil, mas também no mundo. Esse texto é importantíssimo para aqueles que querem compreender melhor a situação e para aqueles que querem, de alguma maneira, dentro das suas possibilidades, ajudar de alguma forma. Muito bem, eu vou ler o texto e depois eu mostro para vocês de quem é o texto, quem é o autor desse texto, tudo bem? Então vamos lá. Abre aspas. É mister confessar que nestes últimos tempos cresceu sobremaneiro o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais com artifícios de todo ardilosos se esforçam por baldar a virtude vivificante da igreja e solapar pelos alicerces, se dado lhes fosse o mesmo reino de Jesus Cristo, por isso já não nos é lícito calar, para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever. O que se exige que falemos sem demora é, antes de tudo, que os faltores do erro já não se devem procurar entre os inimigos declarados. Mas, o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se destarte, tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também, coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero, que fingindo amor à igreja e sem nenhum conhecimento sólido de filosofia ou teologia, mas embebidos antes de teorias envenenadas dos inimigos da igreja, cerram fileiras ousadamente e se atiram sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem poupar sequer a mesma pessoa do Divino Redentor. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da igreja. Estes, em verdade, como dissemos, já não fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos e, por isto, é por assim dizer, nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo. Tanto mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não é sobre as rabagens e os brutos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais que eles meneiam o machado. Batida, pois, esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore. De sorte que coisa alguma poupam da verdade católica. Nenhuma verdade há que não entente em contaminar. Meus amigos, este texto é da encíclica do Papa São Pio X, Pachende Dominique Gredis. É uma encíclica de 1907, onde o Papa condena os erros do modernismo. Está certo? Aí vocês me perguntam, poxa, mas uma encíclica de 1907 pode nos ajudar a compreender a situação pela qual nós passamos hoje na igreja? Pode nos ajudar a entender essa perseguição da teologia da libertação contra a renovação carismática? Ou melhor dizendo, contra a canção nova? É óbvio que pode, porque o que eu percebi pelos comentários no vídeo anterior é que as pessoas não entendem que na igreja existem infiltrados que não têm fé e que estão lá para perverter, para revolucionar, como eles dizem, a própria igreja. E essas pessoas não são soleiros, mas são padres, são religiosos, são bispos. É o Papa que está nos dizendo, cumprindo o seu santo papel de pastor. Ele está avisando as ovelhas, olhem o perigo, está aqui, infelizmente, lamentavelmente, dentro da própria igreja. E esses homens, dos quais ele fala, não respeitam nenhuma verdade revelada por nosso Senhor, revelada por Cristo, revelada por Deus, que é a verdade que a igreja há dois mil anos, há dois mil anos, nos ensina. Está certo? Então, gente, existe, infelizmente, e hoje, eu digo sem medo de errar, existem muito mais infiltrados, muito mais pessoas desse tipo, descritas por São Pio X, dentro da igreja do que na época dele. A teologia da libertação é um braço do movimento modernista, é o braço mais ligado ao movimento materialista, ateu, marxista, socialista, comunista. É apenas um braço desse movimento modernista que São Pio X condenou com vigor, mas que não conseguiu estirpar. E hoje cresceu muito. E na igreja, na América Latina, nós vemos a teologia da libertação dominando muitas paróquias e dominando setores, por exemplo, da CNBB, com bispos, padres, religiosos e leigos. Então, meus amigos, sejam cautelosos, avaliem, mas para que a gente possa avaliar com critério e com justiça aquilo que padres, leigos, religiosos, bispos ensinam, é preciso que nós conheçamos a doutrina da igreja. É preciso estudar profundamente o Catecismo, é preciso estudar as Sagradas Escrituras, é preciso estudar Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica, é preciso estudar o Magistério da Igreja. Sem isso, nós estaremos perdidos. E mais do que isso, nós estaremos ingênuos diante desses lobos em pele de cordeiro. Porque essa é que é a verdade. A igreja hoje, meus amigos, ela está cheia de lobos em pele de cordeiro. O pessoal da Teologia da Libertação está atacando a Canção Nova, porque quer queira quer não, os carismáticos são um grupo que crescem dentro da igreja. E ao contrário da Teologia da Libertação, eles estão apontando para a oração, estão apontando para a adoração eucarística, para a confissão, para a meditação, certo? Enquanto a Teologia da Libertação, que é esse vírus comunista dentro da igreja, está não se preocupa com a salvação da alma. Está preocupado com o quê? Com a justiça social, com o pecado. O pecado deles é o pecado ecológico. Eles não estão preocupados com os Dez Mandamentos. Está certo? E é por isso que as pessoas perdem a fé. E é por isso que estamos nessa crise de fé dentro da igreja. Isso não sou eu quem digo. É um grande teólogo que foi da Teologia da Libertação, ou pelo menos esteve junto com o pessoal da Teologia da Libertação, que é o Clodoviz Boffi, que é irmão do Leonardo Boffi, que apostatou, certo? Depois que foi silenciado pelo Cardeal Hatzinger, que depois veio a se tornar o Papa Beito XVI, que condenou a Teologia da Libertação, mostrando os erros da Teologia da Libertação. Largou o hábito e foi fazer abertamente o que ele queria fazer de fato, que era a política socialista em defesa do PT, em defesa de tudo quanto são os princípios de esquerda. Esse irmão dele, Clodoviz Boffi, viu que roubou e publicou, há algum tempo, um livro sobre a crise na igreja. E aí eu concordo com ele, ele diz que a crise da igreja de hoje, ela é uma crise de fé. E é fé, crise de fé por quê? Porque as pessoas, reina hoje na igreja, uma grande ignorância. Porque essas pessoas, esses padres, esses clérigos que não têm fé, obviamente eles não ensinaram a doutrina verdadeira, tá certo? Então as pessoas são ignorantes, elas não têm mais fé. Muitas vezes, sem nem sequer ter ideia do que realmente creem ou não creem. Por quê? Porque esses lobos roubaram a fé das pessoas. E nós estamos aqui para isso, para trazer conhecimento, informação, a doutrina verdadeira da igreja, para que as pessoas tenham mais consciência do que está acontecendo e não sejam vítimas destes lobos. Tá certo, pessoal? É um prazer, mais uma vez, trazer aqui algum ensinamento da igreja que é tão importante e tão relevante para nós e para a nossa fé. Fiquem com Deus e até a próxima!